6 e 55, 5 para 7, o MG Record já está no ar e você vai ver perseguição no meio da rua de uma cidade do Vale do Rio Doce. Homem armado atira e atinge vítima que teria cometido um crime no ano passado. A vítima desse crime seria o filho desse homem que atirou. O sumiço de dois rapazes no Vale do Bucuri começa a ser desvendado pela polícia com a prisão de um homem, sabe onde? No estado do Rio de Janeiro. Prefeitura de Jaguaraçu ainda contabiliza os estragos provocados pelo temporal no fim de semana. Também na região, mulher está em estado grave no hospital após ser atacada por um homem. O suspeito, segundo a polícia, é o marido dela. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.